Eu quero aproveitar aqui pra agradecer a vocês Por esse tempo, a gente passou junto O Zé continua assim, é pura felicidade Falando aqui do Dani, da Tatá Vai entrar aqui também um super amigo, o camaralho novo Mas o meu segundo Zé continua por aqui E eu tô muito feliz Eu acho que a gente tem que comemorar Obrigado aí por vocês que eu amo Pelo carinho, viu gente? Eu queria aproveitar também Já que o Raza termina o segundo Zé Eu queria dizer que foi uma jornada muito feliz Foi emocionada, é claro Mas é uma emoção boa Porque eu sei que tudo que começa agora Vai ser mais feliz ainda Só que o caminho vai ser cada vez mais brilhante Mais luminado Tô muito feliz por ter passado os dois anos do seu lado Porque eu aprendi muito Muito mesmo, você foi como pessoa Um amigo, um companheiro Só tem que agradecer E todos estamos muito felizes aqui Por uma nova jornada que se esquecia Realmente, Rafa, eu tenho certeza que você é ótimo Porque você é uma ótima pessoa Você é ótimo pro general que você está aqui O primeiro passo que você dá vai ser um sucesso É verdade Eu tenho certeza que eu tenho certeza E outra coisa Desde o momento que eu entrei Mais um ano que eu tô aqui Mais 80% 35% do que você está aqui Eu tenho que conseguir É verdade É verdade Obrigado Então, eu queria citar a todo mundo Pra tentar uma salva de palmas Exatamente E encerrar esse ciclo Com chave de olho Vou tirar o foco Vou tirar o foco É verdade, galera Mas os quantidades virão A gente tem certeza que vem por aí Obrigado 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 Tá ótimo Tá ótimo Olha o Dega Cortou o cabelo Obrigado Que mês de tag pra vocês E roda é tudo ou nada São três meses